Os apostadores escolheram uma loteria com um nome bem sugestivo, Virada da Sorte. Mas essa escolha não foi à toa. Na virada do ano de 2012, o prêmio era de 244 milhões de reais. Três pessoas ganharam, dois eram de São Paulo. O sorteado daqui levou para casa a bagatela de 81 milhões de reais. Será que desta vez pode sair um outro sortudo daqui? Eu vou tentar ser mais um deles, né? E vai ser pior. Se o ganhador vai ser eu. E se sair, o que fazer com tanto dinheiro? Mudaria daqui, comprar uma fazenda e criava só gado. Estava bom demais já. São apenas seis números e quem acertá-los fica multimilionário e com certeza tem a vida mudada para sempre. Este ano, a Mega da Virada promete 280 milhões de reais. É dinheiro que, se bem investido, não acaba nunca mais. A Letícia conta que a mãe dela sempre ganhou na quina, mas nunca levou um dinheirão desse para casa. Mas agora, ela mesma pretende quebrar essa barreira e se tornar a nova milionária do pedaço. Tenho fé que esse ano eu vou ganhar. Conserta a minha vida e a minha família todinha. Sem querer desanimar esses sonhadores aí, segundo esse matemático, a chance de um mesmo raio cair por aqui é maior que a probabilidade de uma pessoa ganhar sozinha na Mega da Virada. A chance de você ganhar na Mega Sena é uma em 50 milhões, 63 mil, 860. Você joga na Mega Sena de uma maneira mais lúdica, de brincadeira, é uma fé de brincadeira, né? Para você se divertir, você não pode confiar a sua vida em ganhar na Mega Sena, mas não pode perder as esperanças de estar jogando e se divertindo sempre. Vai que você ganha uma hora dessas. Obrigado. Obrigado.